E, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Espero que estejam todos bem, seguros e seguras. Meu nome é Maria. Eu vou fazer a mediação desse comentário. E quem está aqui hoje com a gente é a Júlia Catarini. Ela é roteirista. Ela é roteirista, cineasta, diretora. E a gente vai propor, então, um bate-papo mesmo sobre o filme que está fazendo parte da mostra Expressionismo Alemão. Parte 1. E é isso, Júlia, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui. Bom, o que eu posso dizer? Eu fiquei muito contente com o convite de poder comentar a Caixa de Pandora, que eu acho que é um filme importante para ser conversado, para ser discutido. Mesmo com tantos anos, ele ainda tem uma relevância e um... É impressionante. Eu terminei de assistir o filme e a primeira coisa que me veio à cabeça foi e ainda continuam matando mulheres, como em 1929, quando essa história foi contada. E isso, para mim, é muito triste, muito complicado. Eu acho que o que eu posso começar a propor é que as pessoas falem o que elas sentiram a respeito do filme, quais são as suas impressões. E aí a gente vai trocando, porque eu, como eu estava dizendo para você, né, Maria, um pouco antes de a gente começar, eu gosto muito de conversar sobre os filmes. Eu não gosto de fazer análise crítica sobre eles, até porque eu não me sinto... Ah, não me sinto à vontade, eu acho muito complicado. Eu tenho para mim que todas as vezes em que eu vou em debates, em lugares em que se discute cinema, uma das coisas que mais me afasta é quando você acaba passando por uma... por uma análise crítica do filme que, ao invés de me aproximar da obra, me afasta, sabe? Porque é sempre tudo muito acadêmico, muito... Se destrincha o filme de uma forma muito analítica, que não é muito o meu rolê, assim, não é muito a minha praia. Eu também não... Não sei. Não estou dizendo que a crítica é algo negativo, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a crítica é bem importante. Todos esses trabalhos de analisar um filme e, enfim, isso tudo é muito legal, mas não é do jeito que eu gosto de fazer, assim. Então, eu prefiro desalugar sobre a obra do que fazer uma análise sobre ela. Ótimo, vamos fazer assim. Vamos democratizar ao máximo. Eu acho que vou começar, então, falando algumas coisas. Por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta. Quem tiver alguma pergunta ou consideração, deixe aqui na caixa dos comentários, que eu vou ler para a Júlia. Mas eu fiquei pensando sobre... Eu tenho uma colinha aqui, né? Vamos naturalizar as colinhas. Mas sobre esse intento, né? De... Enfim, de narrar com uma lógica e de construir um personagem tão vivo, tão vibrante, assim. E de como isso amenizou um pouco os traços expressionistas, né? E que quebra por... Cai por terra mesmo. Muito sobre o que a gente falou na última live. Que foi eu, o Bruno, o Júlio, o Vitor. Nessa coisa de colocar os filmes nas caixinhas, em vez de contextualizar. De falar, olha, houve esse movimento. E de servir como uma contextualização. De servir como algo limitador, né? Limitador para o cinema e para o público, assim. Mas eu fiquei... Quando eu assisti o filme, eu vi que não tem, né? Esses cenários sufocantes. Não tem muitas sombras em excesso. É como... É bem moderno, né? Assim, é um filme mais noir. E eu acho que a Louise Brooks não... Ela não representa só essa... A Pandora, né? Que é essa mulher mítica criada por ordem de Zeus, assim. Ela basicamente é a essência da obra mesmo, né? Ela é a essência do filme. Enfim, foi inclusive considerado um dos grandes clássicos, né? Da Alemanha, da República de Weimar. Então, eles não casam com o especialismo alemão em termos estilísticos, né? Eu acho que cambam muito mais para um... Não sei, para uma coisa lírica, onírica quase, assim. Mas uma pegada meio niilista, né? Eu acho bem niilista. Eu, particularmente, tenho dificuldade de me conectar com o cinema alemão. Porque eu sempre senti o cinema alemão muito down, sabe? Muito depressão, assim, muito triste. E isso me afasta um pouco. Eu lembro que eu assisti a Caixa de Pandora a primeira vez. Tem uns 12 anos, por aí. Que eu baixei algum desses torrents que... Enfim, eu sempre tive muita curiosidade de assistir, mas eu nunca tinha visto. E aí, o que me impressionou na época e me impressiona agora é a Louise Brooks. Alguns planos-sequências que eu acho incríveis. Eu acho a direção de arte do filme incrível, assim. É um filme... Que enche os olhos. Mas eu acho que é um filme que envelheceu mal, assim. Eu acho que é um filme que... Ele... Ele tem uma metragem um pouco excessiva. Eu acho... Duas horas e dez. Um pouco demais, assim. Eu acho que tem uma... Eu acho que ele estava tão encantado pela Louise Brooks que ele resolveu fazer um filme que, enfim... Não importasse qual fosse a metragem. O importante era filmá-la. E aí você... Sei lá... Eu, por exemplo, adoro filmes longos, assim. Meu primeiro curta-metragem tem 25 minutos. E ficou muita coisa de fora. E aí eu assistindo a Caixa de Pandora agora pela segunda vez. O que mais me incomodou, eu acho, foi a metragem. Eu achei que havia um excesso de coisas. E coisas desnecessárias. Tipo, uma repetição de ideias, uma repetição de situações, né? Eu acho que já ficou muito... E é louco isso, porque... Não sei se é por conta da situação em que nós estamos hoje no país. E também por conta da pandemia, da quarentena, desse lugar de isolamento e desconforto que está tomando a todo mundo, eu fiquei muito desconfortável com esse lugar que a mulher habitava no cinema nos anos 20, 30, e que hoje, de certa forma, ela ainda habita, mas que talvez se veja muito menos no cinema e muito mais na vida real, sabe? E eu achei o filme todo muito moralista. O final é de um moralismo, assim, absurdo. Eu fico muito incomodada também. Enfim, entendo que faz parte de um cenário, de uma época, mas me causou um desconforto. E a atuação da Louise Brooks é uma coisa absurda, né? Eu acho ela extremamente moderna como atriz para a época. E eu assisti recentemente ao Coquete, com a Mary Pickford, que eu acho que ela ganhou o Oscar de melhor atriz exatamente no ano da Caixa de Pandora. E aí, fazendo uma comparação, que ela também fazia uma mulher à frente do seu tempo e tal, eu acho a Louise Brooks muito mais genial, sabe? Não entendo por que essa personagem não deu a ela tantos prêmios e tanta repercussão na época como muito tempo depois. Mas porque é um filme que tem essa história, né, Maria? De que ele só foi mesmo reconhecido muito tempo depois. Porque, pelo que eu entendi, por alguma coisa que eu li, é um filme que, na época, dividiu muito a crítica. E achavam a Louise Brooks medíocre. Diziam que ela tinha uma cara de paisagem na maior parte do tempo. E eu não acho. Eu acho que ela tem uma atuação naturalista incrível, assim. E é meio que o que a gente estava falando. É a Louise Brooks, né? Ela sendo ela. É, eu acho que... Eu acho que essa atuação dela, que eles falam que é a cara de paisagem, enfim. E que, para mim, não é. Muito pelo contrário. O Eisner fala isso, inclusive, na tela de Monique, no livro. Eu até separei... Deixa eu só dar uma consultada. Ele fala... Acha de Pandora e Diário de uma Pecadora não nos mostram antes o milagre de Louise Brooks, cuja profunda capacidade de intuição é meramente passiva aos olhos do espectador ingênuo, mas que soube estimular ao extremo talento de um diretor adimar desigual. A notável evolução de Fabric se verá reduzida, nestes filmes, ao encontro de uma atriz que bastava deixar se desenvolver na tela, sem que fosse necessário dirigí-la, e que realizava com sua simples presença a essência da obra de arte. Louise Brooks existe com uma insistência desconcertante. Através dos dois filmes, sempre ele é enigmadamente impassível. Sabemos hoje que Brooks é uma atriz espantosa, dotada de uma inteligência fora de série e não somente uma criatura deslumbrante. Mas, assim, sabemos hoje, né? Porque eu acho que muita da fação dela, assim, o Bruno até perguntou aqui sobre, enfim, sobre o nome, né, da Caixa de Pandora, o mito grego, e ele disse que parece que o cineasta faz referência a esse mito para falar desse ódio à mulher e se a gente acha que o filme conseguiu fazer isso. Eu acho, na verdade, que o filme, a gente está analisando ele agora, né, mas eu acho que o filme só endossou o mito grego e o ódio à mulher, assim. A coisa da... Porque a Caixa de Pandora é uma mulher criada por Zeus para separar dois irmãos, sendo que um se deixa levar por ela, e aí tem essa Caixa que tem o ódio, a fome, o desemprego, a destruição, e tem a... Ela abre a Caixa, todas essas coisas saem, mas lá... E aí ela fecha rapidamente. E lá dentro fica a esperança. Como se, então, a gente tivesse perdido a esperança e ela estivesse ali dentro só esperando. Mas no tempo inteiro, na atuação dela, eu sinto um olhar esperançoso, porque ela tem esperança nas pessoas. Ela tem esperança nela mesma, entende? Ela basicamente vira para um serial killer, obviamente ela não sabe que ele é o serial killer, mas enfim. E fala, não, tudo bem, você não tem dinheiro, pode... Pode... Vamos lá para cima, assim. Ela é generosa, né? Ela é generosa. E aí tem essa coisa da... Enfim, dessa imagem afeto, assim, né? Ela leva o assassino para o quarto e aí o começo dessa cena é dado por esses rostos que são muito mais próximos dessa rostidade, né? Desse termo ali da rostidade, enquanto uma superfície reflexiva, assim. É muito mais prospectivo. Eles estão ali muito mais prospectivos e se deixando levar pelas situações do que causando algum tipo de intensidade. E aí parece, em um momento, que o assassino não vai cometer o crime, né? Que ele vai achar que ela é especial e que ele vai falar, não, ela é diferente. Tipo uma bela e a fera. E ele vê a faca, assim, e parece que o afeto emana da faca, sabe? Está na superfície, assim. Ele filma... O Pablo filma, então, o brilho da faca, que não se resume ao objeto cortante, mas é como se ele se contaminasse pelo afeto, sabe? Como se a faca fosse um personagem do filme também, assim. E aí, no que ele faz isso, então, tem... Salva o mundo. Ele acabou com o mal do mundo, que era ela, basicamente. Porque a gente começa, então, com ela querendo casar. E tem esses ângulos psicológicos e dramáticos também, né? Assim, que fica... Que é justamente isso que você falou da metragem. São coisas que se arrastam que realmente não eram necessárias. Quem sou eu também para falar? Ô, Pablo, se não era necessário. Mas, assim, tem uma... É um terror psicológico mesmo. Uma coisa insistente, né? E que vão, no primeiro olhar, vão revelando o caráter e essas relações psíquicas dos personagens, né? Assim, a tensão dessa atmosfera, esse momento trágico que parece que é algo dele, né? De quase sempre preferir esse tipo de tomada, né? De... Não é, tipo... Ele meio que se delicia em acompanhar uma cena longamente, né? Com a imagem de uma câmera que se move, assim. E também é essa coisa da montagem e construir a ação, né? E é um fenômeno muito maluco, porque dizem que tem muitas versões, né? Tem essa que a gente assistiu, tem uma que é mais curta, tem outra que é mais longa, que tem 150 minutos. Eu falei assim, meu Deus, como é possível? É muita coisa. E sobre a Lulu, assim, eu fico... Tinha uma coisa também que eu tinha destacado aqui, a gente acabou mudando de assunto, mas sobre a postura dela, né? Que é assertiva e dependente e tem toques ali de manipulação e aí existe essa dubiedade do roteiro sobre a natureza dela, que é preservada, assim, ao longo do filme, eu acho. Eu acho que ela pode ser encarada tanto como uma cobra, a do paraíso, né? Também. Quanto um anjo que vai flutuando e quanto alguém que é cruelmente manipulado ou que cruelmente manipula. Eu acho que é isso que você falou, é um símbolo feminino totalmente acima do tempo, assim, para além do tempo, mas ela também se coloca em alguns momentos como essa princesa em Apuros, né? Que ela precisa se fiar num homem para estabelecer essas interpretações. É engraçado porque ela perpetua o papel da mulher submissa ao homem, apesar de ser moderna, né? Apesar de ser uma mulher com pensamentos muito livres e tal. Eu fico observando as outras atrizes do filme e elas me parecem tão mais engessadas, assim, no arquétipo, né? Sei lá, no estereótipo de uma mulher que vive dentro de um espaço que a palavra é dos homens, né? E ela não. Até na atuação dela, para mim, isso passa muito, de que ela está sempre mais solta, eu acho ela muito mais livre. Livre é uma palavra que eu estou usando muito depois que eu vi esse filme, porque eu fiquei com essa necessidade de liberdade da mulher. Eu queria muito que hoje houvesse uma outra caixa de Pandora. Não uma refilmagem, porque eu não acredito em refilmagens, mas uma espécie de um novo, uma nova Lulu, para que a gente pudesse mudar esse final, né? Tirasse ela desse lugar e a existência dela é o que potencialmente, fatalmente, vai causar a sua morte. Isso, para mim, é extremamente complicado. Sendo uma mulher trans, para mim, diz muito, sabe? Porque é exatamente como a gente se sente na maior parte do tempo. Nesse ponto, eu me reconheci muito, porque é isso, é como se a nossa existência fosse fadada a essa fatalidade. Olha, o fato de você existir te levará a uma morte como essa, assim, que... E é triste, porque é isso, ela morre e os homens... Eu tenho uma cena que o primeiro patrono dela está comendo uma espécie de sopa, sei lá, num boteco, depois que ela morre, está tudo bem. Quer dizer, para os homens existe essa chance do recomeço, né? O cara, ele vai para o exército da salvação, ele recomeça a vida dele, ele toma um caminho. O outro está lá no boteco, comendo sei lá o quê. E aí, o mundo dos homens segue, as mulheres morrem, que triste isso, que... E a gente entra na... Né? 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 Quais erros são perdoáveis e por que existem erros perdoáveis e erros imperdoáveis? Assim, é... E os homens são muito... Oi? Não, e eu ia falar que os homens são muito mais amorais do que ela. Totalmente. Eles são extremamente escrotos, assim, todos. Não tem um. E ela não... Se eles têm interesse no corpo dela e na lascividade dela, por que ela não pode ter interesse, então, no dinheiro deles? Ou, então, na segurança que eles podem fornecer? Entende? Porque... E existe essa coisa moral mesmo, assim, uma narrativa. Essa narrativa traz a gente uma coisa moral, né? de erros e de perdão e de um tribunal que ela é o mal do mundo, assim. Você tem que contar... Tem outra coisa também que eu achei muito interessante que, por um filme de 29, tem esse... Tem um subtexto ali lésbico, né? Muito presente, muito encapsulado ali na presença de uma mulher masculinizada, né? Que está sempre de terninho, está sempre... que é a condessa. Sim. E que ela é claramente apaixonada pelo Lulu, assim, e se não é correspondente... Parece que é usada para dar cabo nos interesses da Lulu de alguma forma, sabe? Eu não sei o que você acha. É maluco, né? Porque é a construção... Ao mesmo tempo que eles promovem uma personagem tão moderna como a Lulu, vem a Condessa, que, para mim, é uma personagem que traz esse lugar do corpo queer, do corpo LGBT, de uma forma muito... pudica, né? com várias restrições, assim. Eu vi até algum... li em algum lugar que a atriz que interpreta a Condessa tinha problemas em relação a isso no roteiro, então o diretor tinha que ficar atrás da atriz, da Louise, para que ela pudesse se contrassinar com a Louise de uma forma mais natural, emanando esse desejo, né? isso é bem maluco de se pensar nos dias de hoje. Mas o que me incomoda é como óbvio que diz muito do seu tempo, né? O filme é de 1929, mas ainda hoje se faz esse tipo de coisa, né? Ainda hoje se coloca a mulher lésbica dentro desse estigma da mulher masculinizada, da mulher que não tem o seu sentimento validado, que a sua subjetividade tem que ser oprimida e o seu desejo e todas as... É muito maluco isso. São reproduções, né? São reproduções de discursos que as oprimiram a vida inteira, assim, atualmente a gente tem, né? É, e aí eu meio que me confio a dia. Mas existem, né? Existem mulheres lésbicas que reproduzem um discurso totalmente machista, assim, como uma forma de conseguir um aval, um respeito mesmo, assim, uma heteronormatividade. E aí eu me contradigo, porque eu disse que o filme envelheceu mal. Mas ele está muito moderno, né? Ele está muito atual ainda, porque existe ainda esse olhar sobre o corpo feminino lésbico, sobre o corpo da mulher lésbica, como existe também esse olhar sobre o corpo da mulher livre, que é uma mulher que as duas são impossibilitadas de viverem a plenitude da sua existência, ou seja, vocês vão morrer em algum momento do roteiro e o final, se vocês não morrerem, o final de vocês não será bom. Agora é engraçado como a construção dessas personagens, dessas mulheres fatais, como a Lulu, como ela se dá a partir do olhar do homem, né? Eu estava, o roteiro não é escrito por mulheres, então, os homens, eles colocam ali todas as suas fantasias eróticas e os seus desejos e as suas inquietações, mas não pensam nessa mulher como alguém que pode ter um, que é isso que a Caixa de Pandora tem, né? A esperança, eu acho que o roteiro é um homem, né? Ladislau 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 Foi baseado em duas peças, né? Tinha atrás, mas eu acho isso também, eu acho que ele não é explícito, mas ele também não esconde nada, sabe? Ele joga mesmo para a nossa interpretação algo que o diretor também mantém no ar, assim, pela forma como ele enquadra a Lulu, né? E especialmente pela maneira como a Brooks atua, assim, ela fala lá que o cara é o pai dela em determinado ponto, mas isso não vai, isso não altera em nada o roteiro, assim, ele pode ser o pai dela e ele pode ser mais do que isso e a gente não sabe o que ele é, a gente não sabe o que ela é. Eu acho que ela é prostituta, ela não é, ela é uma, entende, assim, e, mas ao mesmo tempo, se, então, foi exibido em 1929 e tem essa narrativa, assim, é absolutamente imoralista, né? Porque se a gente, é como se os fins justificassem os meios, assim, se justificam os meios são coisas que eu realmente não acredito, tipo, isso que você falou, sabe, dela... Que é uma coisa que se perpetua até hoje, assim, os homens escrevem sempre mulheres fatais para que elas terminem mal ou para que elas terminem num lugar extremamente exotificante, objetificante, assim, se você coloca uma mulher como a Lulu com um final que não seja trágico, certamente ela vai ter um final que contemple o desejo e o olhar do homem sobre o corpo da mulher. Ela nunca vai ter um final que seja, sabe, algo que os homens não compreendam, assim. E aí eu acho... Não, ele... É engraçado isso, porque, assim, a gente está falando... A gente está em 2020 falando de um filme de 1929 que se baseou numa mitologia grega, né? Então, assim, eu estava lendo o Exíodo, que foi do século, sei lá, 7 a.C. Ele escreveu sobre o mito de Pandora e... E essa coisa da Femme Fatale, ela persiste, ela persiste no cinema independente, inclusive. Não é só no cinema religião, não, assim. A gente ainda está passando por isso. E aí chamavam a Pandora de Calon Cacon, que significa belo mal. E ele... E ele... menciona o mito como um mal formoso. Aí ele diz uma coisa que é... É o seguinte... Só pra gente... É... Abre aspas. Dela vem a raça das mulheres e do gênero feminino. Dela vem a corrida mortal das mulheres que trazem problemas aos homens mortais entre os quais vivem. Nunca companheiras na pobreza odiosa, mas apenas na riqueza. Tipo assim... São coisas... Então foi escrito em... No século... Em... Sei lá... No século... 7 a.C. Cristo... Uma ideia que persiste em 2020. Entende? Assim... De que as mulheres são interesseiras e elas querem o mal e elas acabam com a família e com a moral. Né? Assim... E as prostitutas são malvadas porque elas... Como se elas obrigassem os caras a se relacionarem com elas. É muito absurdo, sabe? Assim... É como se as mulheres que fossem... É como se as mulheres que seguissem os códigos morais fossem blocos de gelo e as mulheres que não seguem os códigos morais fossem tudo aquilo que eles esperam num corpo feminino. Porém, aquilo faz mal. Aquilo não é bom. Aquilo é ruim. Tem sempre essa conotação negativa, né? Sim. É por isso que existe então essa coisa que muito se fala sobre a homoafetividade não no sentido da sexualidade mas de homens então que héteros principalmente que se relacionam com mulheres apenas sexualmente porque os heróis e as pessoas que eles admiram são todos homens. o carinho o afeto está guardado de homem para homem para as mulheres apenas a moral e a chibata. É. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta é o Bruno pode falar eu estava pesquisando sobre a Louise Brooks porque obviamente o filme me despertou essa essa vontade de conhecê-la melhor porque eu acho que eu só vi esse e o diário de Uma Garota Perdida uma coisa assim e aí eu estava lendo que ela dizia que para uma mulher que saiu do cinema que enfim que tinha todas aquelas questões de ser muito boca dura muito é autêntica não restava outra coisa a não ser ser prostituta e aí eu li que depois que ela abandonou o cinema ela viveu como prostituta de luxo com clientes que ela escolhia a dedo e tal e aí eu fiquei pensando eu falei nossa é isso assim e é uma história triste ela veio de um abuso é uma história que começa com abuso é a história de quase todas as mulheres que tem esse lugar na história do cinema de grandes mitos sexuais todas tem esse repertório né são mulheres que tiveram a sua beleza extremamente explorada pelos homens pelo mundo machista né odiadas pelas mulheres obviamente e e muito isso se vê hoje né é uma coisa que ainda se é aquilo que eu tava falando pra você a Louise Brooks saiu de Hollywood onde ela não seria ninguém pra ir pra Europa pra fazer esse filme pra se tornar esse mito é e mesmo assim ela não escapou como estrela do cinema europeu né fazendo esses filmes alemães ela não escapou do que acontece com as estrelas de cinema americano né norte-americano que é esse fim de se você não cede ao sistema você é destruída então e hoje eu vejo que isso acontece muito de uma forma mais sutil né uma forma mais velada assim precisou ter o me too né pra que a gente tivesse conhecimento do que tava acontecendo de fato ali nos Estados Unidos aqui no Brasil também é muito complicado existem muitas histórias de setes onde o machismo e os abusos continuam né então eu acabo dizendo que A Caixa de Pandora é um filme que envelheceu mal na sua narrativa que eu acho que é um filme que tem uma metragem excessiva e mas ele ele continua moderno na discussão que ele propõe né no que ele propõe de olharmos pra aquela mulher e reconhecermos ela hoje em 2020 assim existem lulus né pelo pelo mundo todo e e é incrível como a Luiz Brooks o o o eles eles tiveram essa essa visão né de o roteirista mas é isso é uma construção do feminino pela ótica do homem sabe pelo pelo olhar masculino pela mentalidade do homem isso é muito muito foda assim eu tô começando a assistir uns filmes de uma diretora chamada Dorothy Absher Absher é e eu tô apaixonada assim porque eu falo gente é isso assim que bom que existiu essa mulher porque eu tô eu tô começando a ver filmes de Hollywood com com um olhar muito original muito feminino muito feminista muito interessante que não é essa construção do homem em cima do corpo feminino de é eu te transformo isso né da mitologia grega eu te transformo numa deusa mas eu te destruo com a mesma mão que eu te criei é você é perecível né a gente é perecível é é isso assim Hollywood até hoje enfim é lindo até que começa a envelhecer aí a gente tem um milhão de produtos com esse nome escroso que é anti-envelhecimento né porque você não pode envelhecer você tem sempre que ser essa princesinha dos 25 uma coisa quase né assim uma coisa quase pedófila mesmo de ter sempre a imagem de uma não pode ter pelo não pode ter ruga não pode ter nada assim a Dorothy inclusive era uma mulher lésbica né uma mulher que antes da antes da da bolsa de 29 e aí o cinema se torna essa arma super potente de transformação e de esperança na população então quando isso acontece quando o cinema se revoluciona e se torna um um produto né financeiro de muito retorno as mulheres são jogadas de lado porque antes elas dominavam mas entende assim então a gente serve só pra até um dado momento né quando a gente tá chegando pertinho da linha de chegada eles mudam a linha de chegada e a gente vai andando mais é tipo isso assim é ah o Bruno falou sobre um canal do Youtube que chama Be Kind Rewind que faz uma análise sobre a carreira de diversas atrizes que fazem eu amo esse canal Bruno eu amo eu sempre assisto ela ela fez um recentemente sobre a Jessica Land que eu fiquei maravilhada eu falei assim meu Deus e é uma uma mina incrível ela faz um um estudo assim uma análise da atriz do Oscar daquele ano é ela coloca ela faz uma uma ela dá um contexto pra tudo toda a informação que ela dá é muito maravilhoso esse canal Bruno muito maravilhoso por conta dela por conta desse canal eu comecei a ver o Miss America que é sobre uma mulher republicana então eu ainda não vi o Miss America com o Kitty Blanchett né isso eu quero muito ver e aí você falou que vi um post seu sobre a Sharon Stone e sobre o tanto que ela ficou marcada pelo estilo pelo filme da Instinto Selvagem a Sharon Stone e a Louise Brooks dos anos 90 Instinto Selvagem foi pra Sharon Stone ou que a Caixa de Pandora foi pra Louise Brooks é a mesma coisa são filmes que te constroem e te destroem ao mesmo tempo sabe eles tem esse poder essa faca de dois gumes assim é é isso a Sharon Stone é muito a Louise Brooks dos anos 90 total total foi uma mulher que teve a sua é a sua imagem assim a sua beleza extremamente explorada e cuspida no primeiro momento em que sabe e ela tinha e o que mais me dói é a consciência que a Sharon tinha disso sabe tem uma entrevista dela num set do Rápido Imortal em que ela diz que ela tem consciência de que o tempo tá correndo de que ela começou a carreira dela estourou muito tarde então tarde tarde para os homens tarde para os homens porque ela não tinha 20 anos né é eu lembro quando a Kathleen Turner criou num cinema com 27 anos no Corpo Sardentes e todo mundo ficou ai mas ela tem 27 anos ela já é uma madura já é uma mulher quase passando do ponto e é muito cruel isso né eu lembro que houveram críticas na época do isso tudo eu tenho 43 anos então eu tô falando de coisas que eu li em revistas de cinema quando eu tinha 12 então eu me lembro de ler umas matérias em que dizia que o Coppola teve dificuldade em manter a Kathleen Turner no Peggy Sue porque a princípio seria a Deborah Winger que era muito mais jovem que a Kathleen Turner e a personagem enfim pediu uma mulher que tivesse características de uma menina nova porque ela faria uma adolescente né ela volta no passado então ela revive a adolescência dela isso é muito triste assim é uma coisa absurda é uma coisa que e ainda se se vê isso agora é interessante eu eu por exemplo eu sou uma uma roteirista uma cineasta autodidata minha carreira começou com 40 anos de fato assim então sempre que eu vejo essas histórias de mulheres que que perderam a sua a sua ambição por conta do que os homens dizem sabe porque é isso chega uma hora que essas mulheres todas de tanto que elas ouvem não elas acabam optando pelo pelo exílio assim ah então minha carreira acabou acabou tudo bem então eu vou lá sei lá como a Verônica Lake né a Shirley Temple que foram mulheres que segundo alguns livros de história foram trabalhar de garçonete a Shirley Temple parece que virou uma senadora uma congressista foi pra política e aí eu com 40 anos eu fico muito chocada assim porque eu falo gente eu comecei praticamente é sei lá quando elas terminam né assim quando elas terminam existe adultização também né que é muito presente inclusive em mulheres pretas assim meninas pretas e você é forte você tem que aguentar você vai aguentar já passou por tanta coisa e aí a gente vai e adultiza uma criança de sei lá 14 anos sabe olha o que aconteceu que há pouco tempo uma menina de 10 anos com um bando de fundamentalista religioso na porta chamando ela de assassina porque ela tava grávida por conta de um estupro que ela sofreu do tio segurando a girafinha de pelúcia sabe assim com medo porque as pessoas é pró-nascimento né não é pró-vida assim e existe essa adultização ao mesmo tempo que existe a infantilização dos homens porque então eu tenho 29 anos eu sou uma mulher mas então o meu amigo que tem 29 não ele é só um menino não é porque tem essa romantização de que as mulheres crescem mais rápido né depois da menstruação as mulheres as mulheres amadurecem mais rápido imagina e tal que é uma grande a gente amadurece mais rápido porque a gente é obrigada a amadurecer mais rápido entende porque os nossos os serviços domésticos e enfim são todos nossos desde pequenos desde criança virou mocinha isso eu odeio virou mocinha enfim deixa eu ver se tem mais alguma não ninguém falou mais nada eu tinha alguma coisa pra falar não mas a gente falou tanto também que eu já até perdi o ponto é não acho que é isso você pode continuar Julia eu te interrompi se você quiser mais alguma coisa não é isso assim eu acho que é um enfim é um filme que representa muito bem o o cinema alemão da época é acho muito incrível assim tudo isso que a gente conversou é essa ideia esse dado né de que lulus ainda existem e ainda estão sendo mortas todos os dias e que o cinema tem essa capacidade de enfim te alertar pra coisas que que você às vezes não imagina né muita gente romantiza os anos 20 falar como era ai devia ser maravilhoso viver nos anos 20 30 que não havia tanta violência que não havia isso que não havia aquilo não só isso e se baseia naquelas comédias românticas hollywoodianas né do capra e etc mas ai você assiste um filme desse que pra mim eu imagino que na época deve ter sido muito chocante né você ver um filme alemão em que uma uma mulher causa todo esse terror na vida desses homens é enfim ela tem um final que ela merece segundo os homens e deve ser para as mulheres enfim de família né deve ter sido muito chocante saber que os seus maridos estavam com elas pensando na Louise Brooks e e foi e é uma coisa louca porque foi isso a vida foi isso toda a história do cinema né depois nos anos 70 60 veio a Merlin 50 e depois foi para outras chegou na Sharon Stone aí pulou para Angelina Jolie pulou para não sei quem pulou para não sei quem lá e se perpetuou é e é legal a gente poder discutir o quanto não podemos aceitar com que esses com que essas narrativas com que esses olhares se perpetuem e isso tudo tem que ser desconstruído sabe eu não acredito no cancelamento mas eu acredito no no entendimento de que algumas obras eu li em algum lugar que alguém disse assim ah é a Caixa escreveu né a Caixa de Pandora é um filme para aqui essencial para todos os cinéfilos e tem e é um filme marco da história mundial não sei o que aí eu falei cara é esse tipo de discurso que que empodera e que perpetua esse olhar machista essa visão misógina é que sabe é meio que a validação que o governo Bolsonaro procura sabe do tipo olha é isso mesmo uma mulher que pensa como essa morre e está tudo bem não está tudo bem e aí eu penso que essa ideia de que clássicos né o que os homens elegeram como os clássicos do cinema tem que ser revista repensada conversada dialogada eu não posso por exemplo dizer que ah eu eu acho que o vento levou é um filme que merece assim passar em todas as escolas do mundo esse filme tem que passar em algum momento da vida desses alunos não eu acho que esse é um filme que tem que ser discutido claro tem que ser visto todos os filmes devem ser vistos justamente para isso para que a gente consiga criar um diálogo com que a gente para que a gente consiga pensar sobre sobre como como a gente está construindo essa sociedade esse lugar que a gente vive e aí mas eu sou muito contra sabe Maria essa ideia de que ah é um clássico não pode falar mal ah é um clássico tem que tem que enaltecer tem que perpetuar tem que glorificar de pé não eu não acredito nisso eu acho que tem filmes como esse que sim tem os seus os seus valores né a sua qualidade filmica artística você pode assistir ele com um olhar técnico mas nunca pensando de que essa é uma história que que bom que ela foi contada e que venham outras não é uma história que eu vejo e digo assim cara essa é uma história que eu gostaria que fosse recontada que outras Lulus fossem para a tela do cinema com outros finais e com outros olhares e com uma mulher escrevendo a Lulu porque com certeza se fosse uma mulher que tivesse escrito a Lulu e se todas essas histórias da mitologia grega tivessem sido fruto de uma mente da cabeça de uma mulher com certeza não seriam tão porque são bizarras aquela de Medusa eu acho um absurdo não tem o equivalente a Medusa no homem não tem um Meduso não tem um homem que tenha cobras na cabeça que uma mulher olha e se transforma em pedra é eu fico pensando nisso assim pegando o bonde do que você falou o que dói na verdade é que são várias as histórias do cinema são muitas a gente não consegue mesmo colocar em um balaio só uma história mundial que passou por tantos altos e baixos e é triste que a gente tenha escolhido a mais excludente e a mais opressora para se basear e para estudar então quando a gente fala por exemplo que o nascimento de uma nação é um clássico e revolucionário porque blá 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 enfim não vou entrar nisso aqui porque mas né que tem os seus motivos sim desculpa mas isso é uma afronta né isso é uma ofensa ele pode ser sim um clássico ele pode ter sim revolucionado até mas então vamos a gente precisa se apegar na ativa desse filme né será que é realmente útil e respeitoso passar esse filme numa sala de aula de história de cinema com pessoas negras nessa sala de aula sabe assim eu acho que então a importância de se capacitar mulheres e tornar algo mais inclusivo mais democrático é para que mulheres escrevam para que mulheres roteirizem e atuem e dirijam enfim e critiquem porque talvez então a gente fala né é isso que você falou se fosse uma Lulu dirigindo será que o destino não seria diferente talvez pode não ser assim existem sim mulheres que sim mas né a gente precisa conversar então sobre essa representatividade a capacidade de representatividade e a capacidade de representação do sexo feminino ou de pessoas que né estão no corpo não normativo LGBTQIA+, e pessoas pretas enfim é e a capacidade né disso de de tomar outros rumos mesmo para a história que a gente escolheu contar e escrever eu fiquei muito feliz quando o Bruno me convidou para comentar esse filme porque enfim sempre que me convidam para comentar algum filme é obviamente é um filme que fala sobre transexualidade ou sobre LGBT e tal e esse não esse flerta de leve com muito com muito cuidado com o tema mas é um filme que fala sobre um corpo de uma mulher cis de uma mulher branca né com alguns privilégios enfim tem todos esses contextos mas eu fiquei tão feliz porque eu falei assim cara eu vou participar de um de uma live em que eu vou falar sobre um filme que tá tá bem longe assim né do que do que tem a ver com a minha existência e isso é muito legal eu tenho um projeto que um dia eu quero propor uma uma mostra de cinema com filmes do Carpeter com filmes de Scorsese com filmes de de diretores super machos só comentados por mulheres porque é importante pra mim que as mulheres possam colocar a sua sua voz em cima desses homens sabe porque o corpo da mulher nesses filmes que se perpetuaram como clássicos é sempre o corpo oprimido é sempre o corpo objetificado é sempre o corpo que que não tem uma uma existência e um e é sempre uma personagem que é a escada pro homem não é a mulher ela não é a existência dela no filme não tem um um começo meio e fim ela existe pra servir o homem até determinado ponto do roteiro enfim eu talvez eu ficaria feliz até mesmo com esse final do caixa de pandora se a morte se o filme terminasse na morte da pandora assim cara morreu foi um um evento trágico assim uma fatalidade cruzou com um psicopata morreu enfim morreu na faca pra mim estaria ok não ficaria feliz assim não é o final que me que me contempla mas eu fico puta quando eu vejo que o filme ela morre e aí eu vejo aquele homem comendo aquela coisa estranha rindo no boteco e o outro indo pra pro exército da salvação porque eu falo cara como assim a paz se estabeleceu né a paz se estabeleceu o mundo dos homens tá aí ó continua segue adiante tá tudo bem morreu a malvada acabou o domínio feminino né essa nuvem negra que fica sobre os homens o tempo todo e etc isso é muito ruim assim é uma coisa que eu eu me pergunto muito assim até que ponto é isso também não tá sendo levado adiante por mulheres né como você falou óbvio que não existem não são todas as mulheres que compartilham dessa inquietação de de discutir e propor novos olhares e um novo lugar da mulher no cinema nas histórias nas narrativas tem muita mulher aí que tá seguindo a Damares que tá seguindo a Antônia Fontenelle entendeu tem muita mulher aí tem muita mulher aí que tá afim mesmo de sabe subir no pé de goiabeira só que isso é uma questão que tem que ser conversada tem que ser discutida tem que ser apontada assim tem que ser então eu fiquei bem feliz com o convite mas é exatamente isso é muito importante também só pra finalizar também o Bruno falou pra você propor mesmo que vai ser lindo que ele agradece muito as suas palavras e que a sua visão de cinema é um alívio e é de verdade que é um caminho que a gente precisa perseguir abrir e conquistar mas é é muito importante essa questão da não da representação mas da representatividade que a gente precisa discutir pra saber é o que que a gente tá querendo representar assim eu ah eu vou comemorar então a grande sei lá a primeira mulher sargenta da polícia militar não não é nesse tipo de representatividade que eu quero me me ficar sabe a primeira líder da KKK mulher sabe assim qual tipo de representatividade a gente quer buscar porque se não for algo progressista antirracista antifascista né antinormatividades corporais e sexuais talvez não faça sentido mesmo assim sabe é um conceito que é quase falho porque é isso assim a gente precisa então a gente precisa levar em consideração a política né e aonde a gente quer aonde a gente quer chegar enfim é eu acho que a gente tá vivendo um período nesse momento específico né talvez se essa se essa mostra ou várias outras de cinema falando sobre cinema alemão cinema japonês cinema francês cinema mundial né ocorresse fora da pandemia né naquele mundo que nós conhecemos o ano passado talvez fosse outra coisa assim talvez eu tivesse aqui dizendo pra você muito preparada pra ficar bem na fita assim vamos falar sobre expressionismo alemão e lá 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 e quem foi o Pabst e tal e na verdade essa conversa acabou sendo só sobre o lugar da mulher nessa obra né quem quem a Lulu se configura como ela se configura nesse espaço porque a gente tá nesse momento em que tá sendo muito tá atravessando muito os nossos corpos né Maria essa essa polarização essa quarentena que que mexe muito com os nossos sentidos todos e e esse momento político que é muito grave assim a gente acabou de ver isso que você falou a gente acabou de acabou de ver uma menina de 10 anos sendo achincalhada assim humilhada em praça pública por conta de um crime que ela não cometeu que cometeram com ela ela é a vítima ela não é a réu e aí tipo a gente tá vendo também essa construção de guileade né que eu acho que eu acho que nunca foi tão nossa nunca foi tão real guileade como como um lugar possível como está sendo agora então essa construção de guileade me assusta muito assim então a gente tem até a tia Lídia né que é a Damares exato a gente tem uma tia Lídia e aí eu tenho que dizer pro Bruno que eu peço desculpa se eu não tenho se eu não trouxe elementos pra discutir tanto sobre o cinema alemão expressionista mas eu vim com muita vontade de falar sobre a Lulu pela importância desse desse lugar assim de aproveitarmos todos os espaços pra gente repensar as narrativas que estão sendo construídas pra que a gente combata guileade porque é isso guileade está em construção e aí se nós não fizermos um movimento agora mais tarde se a gente subestimar essa construção de guileade mais tarde a gente vai estar lá debaixo do chicote falando bless the fruit enfim eu tô rindo nervosa mas não eu acho que não tem que pedir desculpa é o que o Bruno acabou de falar aqui porque o Pat já foi muito referenciado na história do cinema inclusive ficou na Alemanha a gente falou sobre isso mais cedo né tava na Alemanha fazendo um filme nazista o intuito da história permanente do cinema é justamente esse assim é a gente trazer um frescor mesmo pra história do cinema e contextualizar de acordo com as nossas vivências e referências o que que a gente é trazer um novo contexto pro filme né sem revisionismo histórico mas trazer mesmo um novo contexto pro filme e programatizar quando for necessário porque algumas coisas não podem passar batidas mesmo assim é mas eu queria agradecer muito pelo papo e por você ter tampado o nosso convite eu também agradeço muito as outras oportunidades que você venha pra Belo Horizonte depois que eles passaram eu quero muito pra Belo Horizonte eu quero muito já tem o acaso eu só fiquei uma noite eu só fiquei uma noite quando eu fui apresentar o Corvus e o T4T2 e não consegui ficar mais mas eu tenho vários amigos aí e quero muito voltar em Belo Horizonte pra conhecer melhor o cinema mineiro também que é essa bomba tão maravilhosa porque enfim é isso e queria agradecer também todo mundo que ficou aqui até agora ah eu tô bem obrigada ficarem aí de olho na nossa programação e se inscreverem no canal da Fundação a gente vai ter outros debates aí pela frente e é isso muito obrigada boa noite obrigada Júlia boa noite obrigada obrigada uma honra a gente vai ter